A juventude e o talento de Tutuca, o grande Tutuca, o maior Tutuca, arrancador da canção Nossa Senhora, e o outro arranca. No bloco anterior a gente estava falando de Aberdeen e eu segurei o Tutuca para ele contar a história. Ele chega em Aberdeen e encontra um Beatle. Paul McCartney, conta pra gente, como é que foi isso? É, o Paul tem uma vida muito simples e deveria estar lá resolvendo algum assunto, alguma coisa e eu dei o cara com aquela figura lá, rapaz. Aí que eu falei, pô, peraí, foi longe isso. Isso aqui são 50 anos de carreira do maior cantor da América do Sul, que chama o Alberto Carlos Braga de Cachoeira Pimirim. Não é fácil. Tutuca, eu estou falando da parte boa, que é o reconhecimento, é você ir a lugares e estar com pessoas que talvez você só tenha imaginado, tenha sonhado, de repente você está ao lado dessas pessoas, mas também tem um outro lado. Deixa eu lhe perguntar se aconteceu isso. Pelo fato de você ser o único membro da banda RC9 convidado para Aberdeen e lá, depois de gravar, quando você volta, a banda é trazida para o especial e num especial em que tem três bandas. Tem uma banda nacional formada por J-Quest e tal, Carlinhos Brau, tem a banda RC9 e tem a banda do Aberdeen e você, de repente, estava no Aberdeen e de repente está no RC9. Isso não gerou um ciúme, não gerou um comentário, não gerou uma maledicência, alguma coisa assim? É bom a gente não saber. É bom a gente não saber, mas o coração do ser humano está sujeito a isso tudo. Às vezes a pessoa conta com alguma coisa e não vem, mas não existiu nenhum clio assim de ciúme, acredito que não, acredito que não, acredito que não, tomara. Eu vou mostrar para você agora um vídeo do Roberto Carlos nos seus shows. Preste atenção que eu vou fazer a pergunta para o Tutuca agora. Tutuca! As portas, só! Tutuca, você é especialista em sons virtuais. Eu queria que você explicasse o que é sons virtuais e se é por isso que o Roberto fala Tutuca nas cordas solo. Ou seja, você já está abarcando a orquestra inteira com os seus teclados? Hoje, Fabiano, na Broadway, que é um país preservador, ele tem dois, tem três tecladistas. Que tinham a orquestra sinfônica lá. Entendeu? Então, isso é uma evolução do mundo. E toda evolução do mundo traz prejuízos. Mas eu sempre tive o desejo de ter evolução naquilo que eu fazia, que era como multitecladista. Aí veio essa tecnologia toda, veio evoluindo, veio evoluindo. E para você ter uma ideia, nessa hora, quando ele me apresenta, ele tem 22 violinos tocando. Nossa Senhora! São livrarias caríssimas, de 3 mil dólares, 2 mil euros. São livrarias, livrarias que eu ligo, livrarias de som. Mas isso parte de um instrumentista que foi lá em Berlim, não saiu da cabeça do ser humano. O instrumentista gravou o som dele. A partir dali, os engenheiros criaram a livraria de som, que se chama Sons Virtuais. Que é uma fotografia, como tem a máquina aqui, poderia estar, nessa hora, um mundo de câmeras aqui e nós temos uma, duas câmeras. Então, a evolução foi essa. Mas eu tinha um desejo. Eu tinha esse desejo de ter esses instrumentos nas minhas mãos. Que iria me facilitar. E no caso do Roberto, no caso da produção do Roberto, não é porque ele já usou a orquestra de som, vários especiais. É que se tornou muito caro. Se tornou muito as passagens, diárias, hospedagens, cachês. Quer dizer, se torna muito caro. Por isso, por isso. Mas o que está rolando aí são 22 violinos, 10 violas, 12 cellos. Virtuais. Tutuca, eu fiz um levantamento, me corrija se eu estiver errado. Você já tem participação em 143 músicas gravadas em 28 discos. Se tiver certa, qual a mais marcante para você? Rapaz, eu acho que te informaram um pouquinho errado. Já passou disso? Eu só pertenço a Abramos, que é a Arrecadação de Direito Autoral. E só ali, quando ela começou a existir, eu tenho 5 mil títulos. Quando passou a existir a anotação do Direito Autoral do Música. Isso que vai ser Direito Conexo. Eu tenho 5 mil músicas. 5 mil fotogramas. Fora, então, o anterior, fora o que eu já fiz Independente, que aí se gravava muito Independente. Então, é um número muito grande, para 44 anos de profissão também. A gente gravava, na época, Fabiano, 3 discos por semana. Era uma... Cada disco tinha 12 músicas, o long play, depois veio o CD. Entendeu? Então, era um trabalho muito... Uma máquina de trabalho. No mundo inteiro. E a gente gravava o dia inteiro. Eu gravava de 9 da manhã, a gente saia da manhã. Até o dia que eu caí no estúdio. Buf, te caí, desmaiar. Eu comecei... O primeiro sucesso, o grande sucesso que eu gravei foi em 1974, na rua, na chuva, na fazenda. Ou numa casinha de sapé. Gravei com o Hildon, meu amigo, meu parceiro, querido. Ele confiou em mim, porque eu gravei com o Azimuth. Lembra do Azimuth? Lembro demais. Cheguei lá com a espera toda, me tremendo, de respeito aos músicos. José Roberto Bertrani, o Mamão e Alexandre Maneiro. E eu entrei ali. Então, dali pra cá, dessa gravação, não parei mais. Eu vou voar. Isso, isso. Eu vou avançar um pouquinho, depois eu vou voltar. Tutuca é o arranjador de mega sucessos de Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Nossa Senhora. Agora, a música nova, eu ofereço flores, a mulher que eu amo. Sereia. Sereia. Tutuca no arranjo da sorte, cara. Tomara. Tomara. Mas acho que isso chega a ser uma intimidade que o cantor ou artista tem com você. E também, logicamente, da capacidade. O entendimento do universo que você tá lá no início. Porque é um arranjo, né? Ou seja, um arranjo de flores, né? Ela, vou só tirar, botar o rosa ali, botar uma flor vermelha, ela vai danificar, né? Eu lhe pergunto uma coisa. Que música vai tocar a partir dessa introdução? Bom, 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 bom. Que música é? Não adianta, né? Tenta. E essa? Pá, 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 pá. Aí é só você dar as introduções, aí... Isso é o trabalho do maestro, né? Isso é o trabalho do maestro. E você fazer o conjunto depois pra poder... Esse é o trabalho do maestro. não tem que grudar nesse maestro infelizmente não fui eu que fiz esses arranjos, detalhes, por exemplo é Jimmy Wisner, um arranjador americano e amigo, é Al Capson um tetista também americano, mas tivemos grandes arranjadores com o Roberto Pachequinho, que fez paparararara paparararara eu tiro então são arranjadores que marcam gol e acho que o ARC acredita em mim como marcador de gol olha, eu quero pegar esse seu talento pra gente falar da música nova eu ofereço flores mas a gente fala daqui a pouquinho eu quero agradecer por tudo que você me pode fazer eu tô muito alcançado 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 eu tô muito alcançado